olá tudo bem então para estar me ajudando não esqueça de deixar meu like hoje vou fazer esse ponto em crochê tunisiano hoje vai estar passando pra vocês esse ponto em crochê tunisiano tá ele é bem bonito e muito fácil de fazer bom esse ponto ele é múltiplo de 7 mais 5 primeiramente vou fazer aqui 1234567 e vou repetir 1 2 3 4 5 6 7 e assim por diante e aqui no final eu vou acrescentar mais um dois três quatro cinco correntinhas ok então aqui ó no primeiro pontinho eu posto na sardinha aqui eu já tenho dois aqui no seguinte 345 então agora eu vou dar uma lançada ouvir aqui no seguinte eu vou puxar uma lançadinha tá uma vez aqui uma lançada no mesmo lugar duas vezes uma lançada no no ponto seguinte uma duas e três lançadas aqui no ponto seguinte um no ponto seguinte dois aqui no seguinte três quatro e cinco ok então eu vou repetir novamente uma lançada aqui no seguinte um mesmo lugar um montanha % 1 e sim e três uma lançada no mesmo jogo ok uma lançada no mesmo lugar 3 e aqui para terminar vou fazer um em cada ponto ok aqui 2345 ok então da mesma forma que eu começo eu termino tá bom então aqui eu vou dar uma puxadinha pra ficar da mesma altura o primeiro vou tirar um aqui vou tirar de dois em dois então aqui já tenho dois pontos aqui três quatro e cinco ok ó um dois três quatro cinco tá então agora vou dar uma laçada e vou arrematar até aqui ó ok vou fazer uma correntinha aqui dou uma laçada e vou arrematar novamente essas lançadinhas tá então uma laçada e puxo todos aqui ó ok então agora é só dar uma laçada tirar dois uma lançada tirar dois duas vezes três quatro e cinco pontinhos de uma laçada agora vou tirar novamente aqui ó tá até aqui uma laçada vou arrematar até ali tá aqui falta mais um ok agora dou uma laçada e faço uma correntinha dou uma laçada e vou arrematar essas lançadinhas novamente ok então aqui ó arremato todos tá então aqui tenho que ficar com cinco lançadinhas aqui ó sem contar com essa tá então aqui arremato tiro dois uma vez duas vezes três vezes quatro e cinco tá esse ponto tem que tomar cuidado e uma parte que eu vou mostrar pra vocês tá então olha só aqui vou pegar o palito tá normalmente então aqui eu tenho dois pontos aqui três quatro e cinco ok aqui no meio onde eu fiz uma correntinha tá então eu vou dar uma laçadinha e aqui dentro vou puxar aqui uma vez uma laçada duas vezes uma laçada uma laçada três uma laçada quatro uma laçada cinco uma laçada seis vezes ok então aqui no ponto palito seguinte um dois dois três quatro e aqui cinco tá então agora vou repetir uma laçada aqui entre as bolinhas vou puxar uma duas três três quatro quatro cinco e seis ok então aqui no palito um no seguinte dois três quatro e aqui no último eu pego as duas cordinhas aqui ó e cinco agora vou dar uma puxadinha aqui pra deixar da mesma altura e faço uma correntinha tá dou uma laçada e vou tirar dois três quatro e cinco sempre tirando de dois em dois tá então aqui é o seguinte eu dei uma laçada e fui fazendo as laçadinhas aqui então aqui tem 12 laçadas tá então eu vou tirar apenas 6 a metade então quando eu tirar aqui eu sempre conto aqui ó por exemplo uma duas três quatro cinco seis sete então aqui eu tenho que tirar mais uma metade pra esse lado e metade pra esse lado tá vou fazer uma correntinha e vou arrematar novamente aqui eu tenho que tomar cuidado porque se eu não observar aqui eu acabo arrematando esta também tá então sempre coloco o dedo aqui e arremato a bolinha então aqui vou tirar dois uma vez duas três quatro e cinco então vou repetir novamente ó uma laçada eu vou tirar a metade das laçadas tá aí eu aqui eu conto ó dessa daqui que eu dei a laçadinha tá essa daqui não uma duas três quatro cinco então eu peguei cinco então vou devolver uma daqui deixando seis ok aí fica seis desse lado seis desse lado faço uma correntinha agora eu arremato novamente ó eu vou fazer uma vez errado pra vocês verem ó quando eu arrematar olha só pode acontecer isso então você sempre conta tá e aqui sempre tem que ficar com cinco então você tem que tomar cuidado com essa parte ok então aqui ó tiro dois uma vez duas três quatro e cinco ok e apenas isso olha só como ele fica bem lindo né muito bonito esse ponto então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau